Estrela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E NI SI BIO SINIVA GO TI A? NI SEN PHA DOBRE E toppings Ja mislim da's Kathleen Bopha E OK UBIO BEBE Abreu! 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 Jooo! Abreu! 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 Que isto, né? Abreu! Ajmo! Pa primi je brej! Četri godine treniraš, ne da šlopnu da primiš me! Šta mi širiš ruke koji ćeo? Ale šta? Abreu! Abreu! Znaš te ja placem? Bop! Igrat na ruku! Bavi! Baci Radke! Odmah! Opset, vratem je! Bure! Druga! Baci Risu! Dobro! Dobro je! Dobro je! Dobro je! Dobro je! Šutra rukovodimet! Igrat! 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 Não é muito, mas aqui não é. Não é muito, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. Não é muito, mais perto, mais perto. Não é muito, mais perto, mais perto, mais perto. Não é muito, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. Não é muito, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. Não é muito, mais perto, mais perto, mais perto. Não é muito, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. Não é muito, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. Não é muito, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. Não é muito, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. Não é muito, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. Não é muito, por favor. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Lázaro. Vamos lá, Lázaro. Fácil, bré. Vamos lá, Lázaro. Vamos lá, Lázaro. Vamos lá. Estamos lá. Vamos lá. Fácil. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Bravo! Naš, evo ga, naš! Ajmo kadi ja só dori... Ajde uste gori, sta! Pavel, pavel, uste gori! Losta esse aqui, nije Kubac, ovdje ne! Ajmo ikaw, opet ikaw! Alec está, pratio 2-0 op... EZI ME! Zaleci me, zaleci me! Prati sad! Dobra, dobra, dobra! Penal! Offset! Pfff! Eu falei penal. Ai, ai, ai! Falei, falei! 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.